Levanta suas mãos aos céus e diga sopra Espírito de Deus Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra sobre mim Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Aplauda mais pra um Senhor E deixe o vento do Espírito sopra sobre a tua vida Aplauda mais pra um Senhor O vento sopra Só ele sabe para onde vai Quero estar no vento Ser conduzido pela tua vontade O vento sopra Só ele sabe para onde vai Quero estar no vento Ser conduzido pela tua vontade Sopra sobre mim o teu querer Levanta minha nuvem ao sol Sim Senhor Quero ir contigo até chegar Ao lucrar da tua vida Diga comigo Cantem comigo Só ele sabe para onde vai Quero estar no vento Quero estar no vento Quero estar no vento Se conduzido pela tua vontade Só ele sabe para onde vai Sopra sobre mim o teu querer Diga comigo Levanta minha nuvem ao sol Levanta minha nuvem ao sol Quero ir contigo até chegar Ao lugar da tua vida Aplauda minha nuvem ao sol Aplauda minha nuvem ao sol Só sei que eu quero ir Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim Vento do Espírito Contigo eu quero ir Sim Senhor Eu não sei de onde vês Nem sei de onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim Levanta as suas mãos e diga Sopra 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 Nem sei pra onde é mais Só sei que eu me amo Dentro do Espírito Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim